Em vez da retaguarda jurídica e policial poder trabalhar, se matar alguém, foda-se! É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Ah, mataram 60 mil? Eu queria que matasse 200 mil vagabundos! Os senhores não estão preocupados com a segurança pública, agindo como mocinhas, como maricas! Um dia a polícia vai parar, e não é por salário não, teme, tem família, tem esposa, ele é um cidadão! Se atiro no vagabundo, vou pra cadeia, se não atiro, vou pro cemitério! Tem uma vida atrás daquela farda, e não dão bola pra essa vida! Atirou com a intenção de matar, é lógico que atirou com a intenção de matar, porra! Ele tá com fuzil na mão, é pra fazer carinho! Falar que esse cara aqui, tá assaltando, tá de mais cultura! Ele precisa de pancada e de punição rigorosa! Eu, caso seja a presidência, serei daltônico, todos são a mesma cor! Porque ele é racista! Racista é o caralho, porra! Vai queimar o rosto! Não tô preocupado com o rosto, o político que preocupa com o rosto, é um canalha como o outro qualquer! Eu sou acusado de tudo, só um salão de corruptos, né? Amorado, guerreiro, ou tudo brasileiro! Droga, direito, ou cintura, ou de ruim? Direito, manda um cacete! Pega geral, também vai pegar! Vou, 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 vai! Vai pegar você! Vai, vai, vai! Vai pegar você! Tá de bobeira!